Eita que São João já tá batendo na porta em um vítimo junino que iniciamos nossa edição de hoje do Bolentim Semanal. Inclusive, convidamos vocês a conferirem a nossa série sobre os santos juninos. A do Santo Antônio já está no ar. Confere lá depois. Bom, eu sou Ila, curso Medicina, no primeiro semestre aqui no Campus 1. Sou uma pessoa indígena com cabelos ondulados abaixo dos ombros. Estou usando uma blusa quadriculada e é um prazer estar aqui apresentando essa edição do Boletim Semanal para vocês. Vamos nessa? Atenção você que está em Seabra e olha esse convite. Os estudantes da turma da Uneb de Fotojornalismo, do curso de Jornalismo da Uneb, de Seabra, convidam vocês para a exposição fotográfica chamada Reflexes do Coutinho de Ano. A mostra propõe um olhar sobre a essência de viver na Chapada Diamantina. Legal, né? Anota aí. Hoje, dia 19, às 19 horas, no Campus 23, em Seabra, hein? Quer ministrar uma oficina na UAT? A hora é agora. Estão abertas inscrições para o credenciamento de pessoas físicas para prestação de serviços e oficinas na Universidade Aberta, à terceira idade, na Uneb. Faça suas inscrições até o dia 5 de julho através do site seleção.uneb.br Para dúvidas e mais informações, envie um e-mail para a comissão de credenciamento uate.uneb.br. E atenção você que está em Santo Antônio de Jesus, amanhã, dia 20, das 8 às 10 da manhã, o curso de leitas realizará a mesa redonda chamada Resistência Literária no Reconcovo Baiano. Um olhar sobre os eventos ficcionais e da contemporaneidade. O tema é inspirado na leitura do romance Salvar Fogo, de Tamar Vieira Júnior. As palestrantes do evento serão a influenciadora literária Lorena Oliveira, a professora e escritora Isadora Silva e a psicóloga e escritora Marília Nelly. Amanhã, dia 20, às 8 horas, no Auditório Mestre Rock da Uneb, de Santo Antônio de Jesus. Não percam, hein? E o boletim vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Desejamos um ótimo São João para todos, todas e todes. Divirtam-se. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.